Viva a ilusão, o mar de indecisão Um sonho linda luz Sede feroz, ser humano valente na decisão Entregar a quem conheceu A parte mais sincera de nós Ser amigo ou não Máscara fértil, mais uma sentença pra se julgar Quando se tem a mais clara certeza de quem é bom Coração, sente a emoção E o sincero nos mostra o valor A parte sincera de nós 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 A parte sincera de nós